Olá, meu povo! Eu aqui de novo. Gente, dessa vez eu vim mostrar pra vocês a minha caixa, né, que chegou hoje, é da campanha, opa, da campanha 8, tá? Sempre me abandonando aí nessas campanhas, mas é isso, essa é a minha caixa da campanha 8. O que acontece? Eu vou abrir aqui agora, na verdade ela já foi aberta, porque eu tirei, gente, as revistas que vêm, como eu sou executiva, há necessidade de vir muitas revistas na nossa caixa, porque a gente entrega pra nossa equipe, que não colocou a campanha passada, né, no caso, aí a gente tem que estar fazendo a distribuição dessa nossa equipe, dessas revistas pra essas equipes, para que elas façam seus pedidos. Se ela não coloca pedido em uma campanha, ela não vai ter revista, então quem que leva pra elas? A executiva, então daí a importância da caixa de uma executiva vir com revistas, certo? Mas pra pular essa parte, aí eu já deixei só os produtos, tirei as revistas e deixei só os produtos pra compartilhar com vocês, tá? Eu pedi, gente, o copo da Mini, olha, certo? Outro copo, esse aqui, gente, é pra pronta entrega aqui em casa, tá? Aqui da pronta entrega, outro copinho, tá? Da Mini. Aí veio o pratinho, eu vou tentar abrir pra vocês, tá? Vamos pra pronta entrega daqui, é, ignore um pouquinho aí a zoada lá da rua, porque na hora que a gente vai fazer o vídeo é que aparece um monte de zoada, né? Então eu vou abrir aqui pra mostrar o prato, tá? Olha, esse é o pratinho da Mini, que vem junto, que vem com aquele copinho. Eu faço, no caso, monta os kits, tá? Monta os kits. Aí vieram o pó compacto, bege médio, ó. Um, dois, três, quatro. Outro pó compacto, bege médio. Eu coloco bege médio porque é o que mais sai aqui, né? Veio também, gente, o novo Renew. Esse aqui é o Renew Ultimate, que é o que parece uma... uma pérolazinha, né? É... eu vou... daqui a pouco eu abro ele pra vocês, pra vocês conhecerem melhor. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir também, certo? É... só um momento, gente. Vou tentar aqui abrir. Eu tô tentando abrir o... Pra eu mostrar pra vocês o Renew, que vem aqui na caixa. E compartilhar. Ele é lançamento, tá? Pré-lançamento aí. Ele vem na campanha 10. E eu não sei se eu vou conseguir abrir. Pera aí, um momento. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como que ele é. Abrir, gente, ó, a caixinha, tá? Caixinha dele. Aí, ele... essa pérola aqui, ó. Olha só que lindo, tá? Então, mais um copinho da minha e mais um pratinho da minha, como eu já mostrei ainda agora pra vocês. Comprei também, gente, o... os pratinhos. O pratinho, na verdade, do... do Mickey. Ok? Mas, pelo que eu tô vendo, não vieram os copos. E eu pedi os copos também pra fazer o conjunto. No caso, vai ficar incompleto. Não vieram. Só veio... É... só veio os pratinhos. Não vieram os copos. Depois eu vou ter que completar. Mas, qualquer coisa, eu vejo uma outra caixa ali que talvez tenha vindo em outra. Aqui, gente, é a... É aquele... a garrafinha da Barbie. Olha só. Veio também esses lápis que eu pedi pra sobrancelha. No caso, pra morena, pra pele morena e pra pele loira, né? Aqui é o desodorante da Skin So Soft, que é o clareador, rolan. Aqui é o desodorante Toque de Amor. Aqui, o Surreal Garden. O... O... Eva Doce. É... Outro também clareador, porque eles saem muito. Né? São muito bons. Aqui é o faroem. Aí, por enquanto, eu deixei essa revista aqui. É... não sei se vocês estão sabendo. Mas, a Avon agora tá com parceria com a Sawari, né? É... aquela calça levanta bumbum. E quem tá representando aqui é a Sabrina Sato, né? Pra campanha 10. Eu vou até pegar aqui uma revista da campanha 10, pra vocês estarem dando uma olhada, tá? Vamos pegar bem aqui, se ela veio completa. É um momento, gente. É... vou pegar aqui pra vocês darem uma olhada como é... É... Pra esse aqui, gente. É... Imediatamente, você sente a pele nutrida e sensação de conforto. Em duas semanas, mais firmeza, redução de linhas finas e contorno do rosto mais definido. Em quatro semanas, melhoras rugas profundas, a firmeza, elasticidade do rosto, pescoço e colos... É... recuperados. Tem muitas executivas aí que já estão com a pronta entrega. Procure a sua executiva, tá? Esse aqui é especial do revendedor da campanha 9. Lucre com essas ofertas. Tem várias ofertas aqui pras revendedoras, tá? Aqui é o guia de sucesso, tá? Da campanha 9, no caso, vem pra... Esse aqui, gente, é tipo mapa de tudo que vai acontecer entre a campanha 9 e 10 que chega pra executiva. Aí, a gente lê e já tem noção de tudo que vai acontecer pra estar passando pras suas equipes. Então, gente, por enquanto é só, tá? Então, e se tiver continuidade... Se tiver outra caixa, eu vou ver se a outra caixa que veio com revistas tem algum outro produto. E aí, eu dou continuidade no vídeo, tá?